Eu quero só ver a cara da Berenice quando ela tirar o tênis. Pelos meus fios azuis, essa não. Esses fios tá me parecendo... Brisa! O que você está fazendo com o meu chulé de unicórnio, menina? Ainda bem que nós não vamos precisar desse ingrediente hoje. Desculpa que o padrinho não foi de propósito. É que a Berenice... O que tem a Berenice? Nada, não. O que vamos fazer na aula de hoje? Eu tô muito curiosa. Sabe como é, né? Eu tenho esse impulso incontrolável pelo desconhecido. Hoje você vai aprender como... Comandar outras pessoas. Não, não. Preciso de jeito nenhum. Essa magia é dificílima e muito perigosa. Hoje você vai... E assim, viajar no tempo? É... É... Sim e não. Não é exatamente isso. A lição de hoje é sobre como fazer objetos antigos ficarem novinhos em folha. É... Eu sempre quis tomar ordem. Então, as informações estão aqui no livro. Veja bem. Está preparada? Aham. Então vamos! Vamos! Pode ir pra lá, pode pra cá. Uma poção para tudo ajeitar. Muito tempero do mundo inteiro. No caldeirão vão se misturar. Pidada daqui. Interfone no meio da aula. Alô! Oi, Sofrido! O quê? Uma encomenda urgente pra mim aí na portaria? Tá bom, tá bom. Já estou indo aí pegar. Brisa! Já volto para continuarmos a nossa lição. Não mexa em nada, viu bem, menina? Ai, que tédio. Eu detesto esperar. Quer saber? Eu vou terminar a lição só assim. Ai, quando o de padrinho voltar, ele vai ficar orgulhoso. Ai, bobagem, Ferocados. Eu sei o que eu estou fazendo. O que a brisa idealiza, a brisa... Improvisa. É. Pelo que diz aqui, falta essência da juventude mágica. É pra já. Será que eu exagerei? Bom, só tem uma forma de saber. Mas, o que eu posso jogar aqui dentro pra ver se deu certo? Será que eu exagerei? Já sei. O tipo padrinho vai adorar. Desculpe a demora, Brisa, mas essas caixas estão um chupo. Missão cumprida, tipo padrinho. Eu já resolvi tudo. Como assim? Resolveu tudo o quê? Eu transformei uma coisa super antiga em novinha, novinha. Quer ver? Pronto. Onde foi que você arranjou isso? De onde saiu esse gato? Ferocados, é você? Brisa, o que foi que você fez? Não ficou o máximo? O que a brisa idealiza, a brisa realiza. Um ventinho inocente Pra uns um sobrinho de gente Faço tudo do meu jeito Mas às vezes dá defeito Sem nenhum medo do perigo Tenho pressa pra tudo Se eu quero, eu consigo Se eu quero, eu consigo Feiticei é um pouco próximo Crio feitiço e forções de sumiço Mas se não acabam bem Shhh! Não conta pra ninguém Criativa e abusada Não gosto de regras Não sou muito chegada